Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, Uma das fortes amarras que entravam o progresso de desenvolvimento do Brasil e retardam a progressão socioeconômica de nossa população mais humilde é a falta de instrução e educação da grande maioria do povo brasileiro. No caso da Paraíba, a situação veio a desnudar-se de modo contundente no levantamento divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, na qual 70%, eu repito, 70% dos eleitores do Estado apresentam um nível de escolaridades inaceitáveis para um país que se deseja desenvolvido. A estatística é aterradora. 11,4% dos eleitores paraibanos são analfabetos. 27,8% são analfabetos funcionais. Aqueles que não sabem, além de desenhar em letra de forma o seu nome, não sabem ler um texto, não sabem redigir um bilhete, estão em 27,8%. E outros, 30%, não têm o primeiro grau completo. Consequência óbvia, escolhas políticas carentes de discernimento, dependência do poder público e de suas políticas assistencialistas. Incapacidade de inserção no mercado formal de trabalho. Baixo nível de remuneração. Enfim, um sem número de mazelas que só fazem estigmatizar essa gente e retardar quando não impedir qualquer possibilidade de ascensão social e econômica. Entretanto, o caso da Paraíba não configura uma performance isolada. Ao contrário, é que para-se a uma sensível parcela dos Estados brasileiros, onde a situação educacional, mais ou menos, é reproduzida com pequenas variações. O resultado viável é a dificuldade de amadurecimento do eleitorado estadual semelhante à boa parte do Nordeste brasileiro.